Deus, em todos os tempos, sempre dá dons espirituais ao seu povo. É assim que Ele é identificado e conhecido por dons espirituais. Deus é sempre em todos os tempos. Tem sempre dado dons espirituais ao seu povo. É assim que Ele é identificado e conhecido, por dons espirituais. E quando Deus envia um dons espirituais ao seu povo, e esse dons espirituais é rejeitado, então, esse povo entra na escuridão de um caos. E quando Deus envia um don espiritual ao seu povo, e esse don espiritual é rejeitado, então, esse povo entra na escuridão de um caos. Cada vez, em quando Deus envia algo para as pessoas, um dons, e eles o derramam, toda vez, no decorrer das eras, quando Deus envia algo ao povo, um dom, e Ele o rejeita, esse povo é rejeitado por Deus, porque rejeitou a misericórdia de Deus. Oh, que segurança seria esta noite! Qual maior seria do que todos os abrigos antiaéreos e todos os lugares em que poderíamos pensar se esta nação, que é chamada de nação cristã, pudesse aceitar o dom de Deus que lhe foi dado? O grande Espírito Santo derramado nestes últimos dias, e como que, se esta nação aceitasse isso, seria mais segurança do que qualquer coisa em que pudessem entrar. Mas eles o rejeitaram, de modo que não resta nada além de caos e juízo.